10 milhões de reais serão investidos em ações de defesa civil em Manaus. O dinheiro será para o socorro e assistência a vítimas de desastres naturais. O dinheiro será transferido em parcela única ao governo da capital amazonense. Em maio foi anunciada a criação de uma linha de crédito de 350 milhões de reais para atender agricultores, comerciantes, prestadores de serviços e setores da indústria prejudicados pelas cheias no norte do país.